Música Programa Artes na TV, oferecimento Sebrae, canetas Posca, linhas e lãs, coltes corrente, tintas Acrilex, papéis Litocarte, produtos para artesanato kit, realização Caçula Artesanato, Caçula sempre com você. Olá, bom dia! Estamos começando mais um programa Artes na TV e olha, repleto de coisas para você. O Natal já está chegando, mês de dezembro e a Cátia Cristina, a professora da Acrilex, está trazendo para a gente um passo a passo de uma almofada muito bacana, que vai ajudar ou a decorar o seu ambiente de Natal ou então você vai aprender a fazer para poder ganhar um dinheirinho ainda no final do ano. E na sequência do programa vamos entrevistar o César Vasques, que falou para a gente, lá da Feira do Empreendedor do Sebrae, da importância da feira para o empreendedor, para o artesão. Você vai ver, são dicas bacanas que você não pode perder. E a novidade é que a loja de São Cristóvão da Caçula vai fazer cursos de férias de artesanato em janeiro, no mês de janeiro. E para falar sobre isso, nós vamos conversar com o Amélio Luiz, que é o gerente da loja da Caçula aqui de São Cristóvão. E olha, aproveitem porque nós fizemos a semana passada o segundo Caxias Artes Manuais e você vai ver que bacana que foi esse evento lá na Igreja Cristo é Vida, em Duque de Caxias. Fique ligado aí, porque o programa Artes na TV volta já já. E olha só como é que está o bolo do artesanato fazendo aqui na Igreja Cristo é Vida, em Caxias. Mais um programa do projeto Artes na TV, rodando o interior do estado. Música 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 E a dica de hoje que eu trouxe para vocês é a loja nova da Barra na Tijuca. Gente, olha o tamanho dessa loja. Música Gostaram? Olha, vai ter tudo aqui. Papelaria, artesanato, desenho, pintura, bijuteria, tecido, tudo que a Caçula tem, você vai encontrar aqui. É o espaço que toda mulher sonhou. Está todo mundo muito ansioso, né? Todo mundo esperando. A qualidade de Caçula com certeza vai estar presente na loja da Barra. Lá é lindo demais, você vai se dar vontade. É muito espaço, tudo muito bonito e tudo você vai encontrar lá. Para as nossas amigas da Barra, que são nossas alunas que já conhecem o nosso trabalho, não deixar de nos prestigiar. Espero você lá, hein? Música Música Estamos de volta já, agora com o nosso primeiro passo a passo, já em clima de Natal. E olha quem veio hoje aqui, Kátia Cristina, para ensinar. Olha que trabalho bacana, né? De pintura com tinta da Acrelex, fazendo essa mofada de Natal. Bom dia, Kátia. Tudo bem? Bom dia, Roberta. Tudo bem? Prazer em recebê-la mais uma vez aqui no Programa Sina TV. E olha, Kátia, hoje nós já estamos em clima de Natal. Ah, em clima de Natal. Esse mês já é meio de festa. Olha só a musiquinha já, né? Já tocando, fica todo mundo bem sensibilizado. É, o clima é esse. Já pensando no panetone, naquelas frutas. Que delícia. Aquela comida toda. Mas vamos fazer o nosso trabalho que é... Olha só a mofada que a gente vai... Que a Cristina vai fazer hoje. Isso, bem sugestiva. Muito legal, né, Kátia? Sala, é. E aí, Kátia, quais são os produtos que você vai usar da Acrelex hoje? Então, eu vou usar das tintas fosca, simples, e pra tecido todas. E também vou usar a metálica, que ela é desse frasquinho. Porque existe a dimensional metálica também, 3D. Então, pra não ver a confusão, a que eu vou estar usando nesse trabalho é essa aqui, tá? A tampinha, ela é até diferenciada da linha fosca. Mas é mais. Na hora de comprar, não confunde. Vou usar também a da linha fluorescente. E a Cripuf Dimensional Gliteouro. E vamos lá. Pra gente fazer essa casa de Papai Noel, qual é o passo a passo de hoje? Tá. A gente vai precisar do desenho, que é o risco que a gente passa por tecido, com carbono. Certo. Pode imprimir na internet, pode adaptar um desenho que de repente se encontra em uma revista. Eu faço muito isso. Então, passamos pro tecido. Primeiro passo. Tá? O tecido já tem que estar fixo numa plaquinha com a cola permanente. Isso. Pra não correr durante a pintura. Tá bom? Eu iniciei um pouquinho com a tinta metálica. Aí misturei com o diluente. O diluente serve pra fluir melhor a tinta no tecido, retardando a secagem. Então, olha aqui, Roberto. Eu passei a tinta metálica na casinha. Totalmente assim, olha. Pincelada assim, à vontade, na horizontal. E já não passa a segunda camada que você tá passando. Já a segunda, né? Mas sempre no mesmo sentido, né? Sempre no mesmo sentido. Pincelada sempre. Aí eu pintei toda a casinha. Pode passar por cima da janela também. Não tem problema. Aqui. Aí vai depender do tom que cada um quer. Se quer mais forte, duas de mãos de tinta metálica. Ou três no máximo. Certo. Tá? Depois que eu passei a branca, eu já começo a passar um pouquinho. Nem lavo o meu pincel. A tinta fluorescente, amarela, eu passei aqui na janelinha pra poder dar como se fosse a luzinha acesa da janela. Sim. Tá? Na casinha a gente tem que dar os efeitos, né? É verdade, claro. Então, aqui, espera, lógico. Se tem mãos de tinta, tem que esperar aguardar um pouquinho a secagem. Porque tinta em cima de tinta úmida, ela não pega. Vai ficando, você passa, passa e parece que vai saindo ao invés de fixar. Então, tem que esperar um tempinho pra ela poder aderir, né? É, essas dicas são muito importantes pra poder fixar a tinta. Olha, aqui eu tô passando por quê? Eu já ia ficar um pouquinho... Já tá seco. Já tá seco, é. Tá? Aí fiz isso em cima da... Na nossa peça ali, dá pra ver. Em cima de cada janelinha, depois de passar o branco. Certo. Passei aqui também na chaminé. E vou pro outro passo. Tá? Nos pinheiros, eu... Não, antes de ir pro pinheiro, eu vou explicar aqui, ó. A sombra, tá? Sombra na casinha. Vou atintar um pouquinho... A tinta rústica, escolhida a linha fosca, pra fazer as sombras. Depois que eu passei a branca. Então, aqui, olha. Eu passo uma sombra nas linhas do desenho. Pra fazer como... O efeito. Certo. De sombra e luz. Cada pedacinho desse aqui, eu passei... Cada linha, né? Eu passei a tinta rústica em volta da janelinha também. E aí já tá o sombreado, né? É. Tá? Depois, o próximo passo é o pinheiro. Pintei com verde pântano. E também pode colocar um pouquinho de diluente. Todas elas. Eu gosto de misturar um pouquinho. Com diluente. Dependendo do meu tecido, eu uso bastante. Então, aqui, olha. E aqui a pincelada já é também no sentido do desenho. Agora, nós vamos pro Acripuf. Depois de você pintar toda a base do desenho... Aqui não há necessidade de pintar com tinta branca também, não. Eu já fui direto no Acripuf. E a tinta que vai... Você vai expandir. Dá um efeito, né? Dá um efeito. Ela... É. É bom eu sempre explicar. Depois de 24 horas ou mais, vocês vão expandir a tinta com calor do secador. Mas tem que ser muito potente. Ou o ferro de patá. Certo. O ferro no avesso da peça. Tá? Sempre do outro lado. É. Aí aqui, olha. Pra dar o efeito neve, eu fui aplicando o Acripuf. um pouco generoso, tá? Mas sem exagero, porque ela já vai escondir. É, pra ela não... Também invadir outras áreas. Isso. Agora do pinheirinho, é importante ter cautela, porque se eu cobrir demais, vai tampar todo o verde que eu pintei embaixo. Certo. Então não pode. Tem que pintar, olha, com falhas no sentido da árvore, ó. Na verdade, pra dar o efeito da neve, né? É. Eu tenho alguns outros panos ali no mostruário com esse efeito. Muito bonito. Esse é um trabalho, gente, que todo mundo gosta. Vocês vendem bem pra presentear. A fixação da tinta... É um momento bom, que é Natal, né? Ainda dá pra você fazer. Além de ser uma peça utilitária, ela é decorativa. Decorativa. E no acabamento, eu peguei a minha glitter, tá? Aqui na janelinha, glitter ouro. E fiz os detalhes. E fiz os contornos. É. Tá? E aí você vai com esses materiais, seguindo a sua criatividade, utilizando essa técnica de utilizar. E aí, olha só que bacana que ficou, né? É. Já o trabalho acabado, né? Com toda a técnica apresentada. Muito bacana. Ficou lindo. Coisa metálica. Exatamente. A Cripulpe, Dimensional Glitter. E onde mais elas gostarem. Ok, Cátia. Muito obrigado por ter vindo mais uma vez. Um Feliz Natal pra você e sua família. Pra nós. Pra todos nós. E pra você que tá aí. Pra vocês também. Fica ligadinho, porque o programa Aça na TV tem mais novidades pra você. Voltamos já já. Há 51 anos, a Acrilex vem atuando no mercado de tintas. É considerada a maior fábrica da América Latina no segmento de tintas para manualidades e está também entre as maiores empresas nos segmentos de tintas artísticas e escolares. A liderança da linha para tecidos no mercado nacional e a boa aceitação no competitivo mercado internacional comprovam a excelente qualidade em respeito ao consumidor Acrilex. A caneta Acriupen, com sua super cobertura e resistência a lavagens, é ideal para pintar e marcar permanentemente tecidos de algodão. Com ela, você poderá marcar e pintar tecidos como camisetas, panos de copa, tênis, enfim, uma infinidade de aplicações. Você poderá também aplicá-la em papel, papelão, isopor, madeira, gesso e cerâmica. Disponível em 12 cores. Canetas Acriupen. Mais um produto da Acrilex. Uma tinta para cada ideia. Cabelo, penteado, é comigo mesmo. Flores, buquês para casamento. Coxinha. É a melhor do bairro. Quem tem seu próprio negócio é um especialista. Plano de negócios, nem imagino por onde começar. A gente queria vender pela internet. Dinheiro que é meu, que é do negócio, é complicado. Mas até um especialista precisa de especialistas. Vai empreender? Vai ampliar? Vai inovar? Como vai? Somos o Sebrae. Especialistas em pequenos negócios. Estamos de volta aqui no quadro da entrevista especial de hoje, dentro da Feira do Empreendedor do Sebrae, com o César Vasques, superintendente. César, obrigado pela sua presença. Obrigado. É um prazer. E olha, a feira está um sucesso. Vocês vão poder ver depois espaços para vários stands, vários empreendedores aqui dentro, procurando conhecer novos negócios. E esse é o espaço. César, eu queria que você falasse para a gente qual o objetivo principal da Feira do Empreendedor. Bom, a feira surge como uma feira de oportunidade de negócios. Para trazer pessoas que querem empreender para ver diferentes oportunidades de negócios aqui. Sejam através de máquinas, franquias, negócios porta-a-fora. Ao longo dos anos, a gente juntou nesse modelo de oportunidade de negócios tudo que o Sebrae oferece e seus principais parceiros como serviços. Então, a gente tem toda uma área de atendimento do Sebrae, de consultoria, de atendimento setorial, palestras, atividade com os parceiros como os bancos, oferecendo crédito. A Caçula também já há três anos oferecendo as oficinas técnicas, que realmente tem tido um resultado muito interessante. E nós percebemos que as pessoas que vêm aqui na oficina, depois vão na loja para comprar material, para produzir, para vender. Então, a gente juntou a ideia inicial da Feira do Empreendedor, de feira de oportunidade, com a feira de oportunidades e serviços. Quer dizer, o empreendedor entra aqui, ele é orientado sobre o que ele precisa ver dentro da feira. Isso é uma inovação que a gente fez esse ano. Quem entra na feira esse ano já ganha uma orientação. Olha, se eu sou um artesão, vai lá na Caçula, vê as oficinas. A gente já começa a dizer isso lá na porta. E já direciona para qual tipo de unidade que ele quer fazer. Seja pessoa física ou pessoa jurídica também. Pessoa física ou jurídica. Lá na entrada também a gente diferencia quem é um potencial empreendedor, quer começar a empreender, quem já tem uma empresa. Isso foi feito esse ano. Essa é uma inovação desse ano. Porque a gente acompanha a feira há vários anos e as pessoas, quando chegam, já conseguem se direcionar para aquela atividade que elas querem buscar. Exatamente. E o que permite a gente atender diferentes tipos de empreendedores ou diferentes tipos de candidatos a empreendedores, potenciais empreendedores. E as pessoas têm vocações diferentes, são de ramos diferentes. Por exemplo, alguém que entra, quer montar um cama e café na sua casa. Opa! Vou te ajudar aqui a você pensar mais no assunto, mas dá um pulo lá na área de turismo do Sebrae, que tem uma consultoria especializada para conversar com o curso sobre isso. E nós rodamos pela feira e vocês vão ver a diversidade de oportunidades que aconteceu esse ano, 2015, aqui na feira do Sebrae. Na área de artes e artesanato, é uma área especialmente importante dentro da feira, com oferta de negócios e pelo trabalho que vocês fazem. As pessoas não têm noção da importância que essa economia de proximidade, que são pequenos negócios que acabam se transformando grandes, ou pelo menos com valores significativos, tem. E nessa época de crise, é uma opção artesanato para as pessoas poderem produzir nas suas próprias casas, complementar, às vezes, a renda familiar. Exatamente. Tem uma importância muito grande. Quando você fala em comunidades, nos bairros da cidade, principalmente na economia urbana, isso tem uma relevância porque se faz muito negócio na proximidade, as pessoas buscam, e se faz muita inovação, lugar bacana. É uma porta de entrada, para a pessoa começar a empreender. Exatamente. E qual é o resultado que nos últimos anos a feira tem trazido, César? E qual é o resultado que você espera daqui para frente? Vamos lá. A feira é um grande evento. A gente teve, no ano passado, 30 mil visitantes. A gente espera manter esse número. E qual é a característica do evento? A gente consegue, em quatro dias, colocar todo o Sebrae aqui. Estão todos os funcionários do Sebrae do Rio de Janeiro que estão aqui. Estão todos os nossos serviços. E em quatro dias você realiza um volume maior de atendimento do que em alguns meses, em algumas unidades nossas. E consegue realizar muitos sonhos também. Muito, muitos sonhos. A gente vê as pessoas que estão rodando a feira com o olhar de quem está buscando uma oportunidade. A gente já tem vários casos, várias histórias de sucesso que surgiram numa visita à feira, porque depois a gente mantém esse cadastro, mantém um relacionamento posterior. Pessoas que voltam depois a procurar o Sebrae já com uma outra demanda, porque já montaram o seu negócio, já estão fazendo sucesso e coisas começaram aqui. É legal. E agora, sim, a feira passou, vai passar. E como é que as pessoas que não vieram à feira podem ainda aproveitar um pouco desse conhecimento através do portal do Sebrae, visitando uma unidade de negócio? Bom, nós temos escritórios e operações em todos os municípios do Rio de Janeiro. Fisicamente, nós temos escritórios em 14 pontos do Estado só. Mas a gente atende fundamentalmente pelo nosso call center 0800 570 570, pelo site www.sebrae.com.br. Nós vamos colocar aqui tanto 0800 e o endereço do portal para vocês poderem novamente consultar o Sebrae. E através desse atendimento, dependendo do que está precisando, se for mais do que uma informação, a gente agenda um atendimento. Aí vai a um local físico, alguém vai ao encontro dele, dele ou dela. Olha, César, eu queria muito agradecer a oportunidade da caçula estar aqui na feira, do programa Asta TV estar vindo aqui mostrando um pouco da feira. É sempre um prazer. O Sebrae tem sido um parceiro bastante positivo para o empreendedor artesão. É muito importante isso. E, assim, deixar o nosso agradecimento e que a gente possa cada vez mais contribuir também com o projeto do Sebrae. Olha, eu que queria agradecer. Às vezes as pessoas não têm dimensão, acham que os bens públicos são só coisas estatais. Não se dão conta que as empresas também são bens públicos. As empresas prestam serviço, né? Viver longe de um mercado, viver longe, às vezes, de uma padaria, não é bom. Ter o serviço por perto. A caçula é um bem público. A caçula, além de ser um tremendo negócio que oferece produtos de primeira qualidade, oferece serviços de informação, um número muito grande de pessoas. É um baita bem público no Rio de Janeiro. Eu é que gostaria de agradecer e parabenizar vocês. César, olha só, o programa Asta TV sempre pede uma informação para o pessoal que está em casa, porque a gente fala assim, pessoal, vamos sair do sofá e fazer atazanato. Como é que você falaria com relação a empreender para essas pessoas que estão em casa? O Sebrae tem uma forma muito clara de dizer isso assim, não desista dos seus sonhos, corre atrás. César, muito obrigado, foi um prazer. E o programa Asta TV volta já já, com muito mais novidades para você. Até já. É o meu sonho, é o que eu sei fazer de melhor. Porque é uma coisa que eu aprendi com meu pai, que aprendeu com o pai dele. Eu me preparo para isso desde a faculdade. Quem tem seu próprio negócio é um especialista. Ampliar, expandir, vender para mais gente. É difícil negociar, formar preço. O que eu preciso é inovar cada vez mais. Mas até um especialista precisa de especialistas. Vai empreender, vai ampliar, vai inovar? Como vai? Somos o Sebrae, especialistas em pequenos negócios. Há 18 anos no mercado, a Litocarte, indústria carioca com especialidade na produção de papéis especiais para artesanato, atinge sua maioridade, levando aos amantes das artes manuais a maior variedade de papéis para deixar seu artesanato personalizado e com muita qualidade. Você que gosta de fazer trabalhos com decoupage, arte francesa, scrapbook e aplicação de papéis adesivos em MDF, precisa conhecer os lançamentos de papéis da coleção de 2015. Com um designer atualizado e atendendo todas as tendências do mercado do artesanato, a Litocarte apresenta o que há de melhor para pessoas exigentes que buscam produtos para a produção dos seus trabalhos. Os papéis da Litocarte são perfeitos para os seus trabalhos. Litocarte é só arte. E no programa de hoje estamos recebendo o gerente da loja da caçula de São Cristóvão, Amélio Luiz. Bom dia, Amélio. Bom dia. Obrigado por participar do programa Arça TV. Obrigado a você pela oportunidade. A oportunidade é muito válida porque você está trazendo uma novidade com o povo do artesanato. E você que está em casa, que em janeiro não vai viajar, olha o que vai acontecer na loja de São Cristóvão. Fala para eles, Amélio. A caçula vai oferecer pela primeira vez uma oficina de férias de artesanato para adultos e para crianças. Olha que maravilha, gente. A caçula pela primeira vez vai fazer oficinas de férias, cursos de férias de artesanato para adultos e crianças. Mas crianças acima de quantos anos, Amélio? A partir de 10 anos. A partir de 10 anos de idade. Então, olha, que bacana. Não vai viajar em janeiro? Vai ficar por aqui? Quer fazer artesanato? Quer aprender? A partir de 10 anos, traz o netinho, traz o filho, a filha, traz o sobrinho. Pode todo mundo participar. Vão ter oficinas para adultos e oficinas para jovens. Em locais, em salas separadas, inclusive. Então, enquanto você faz a sua aula, o seu filho, sobrinho ou neto está fazendo uma outra aula. Isso é muito bom, né, Amélio? Bom, porque traz o entretenimento para as pessoas. Isso, e os clientes já vinham pedindo para que a caçula fizesse oficinas para um público mais jovem, né? Exato. Às vezes, solicitações por parte dos frequentadores do curso. E surgiu essa oportunidade agora para as férias. E olha só as técnicas que vão ter nas oficinas. Vai ter pintura em tecido, pet e colagem, carto mousse, modelagem em EVA, modelagem em biscuit, decupagem, pintura em tela, costura básica. Olha, você que quer aprender a costurar, é a hora de começar em janeiro. Pet work, desenho técnico e traçado com fitas em toalha. São diversas técnicas que você vai poder aprender, escolher e se aprimorar. E quem sabe até ganhar um dinheiro com isso, né, Amélio? Sem dúvida. Porque hoje o artesanato é uma fonte de renda. Perfeito. E essas aulas terão início a partir do dia 11 de janeiro até o dia 30 de janeiro. Então esse período de férias é apenas do dia 11 ao dia 30 de janeiro. E as inscrições começam quando, Amélio? As inscrições começam a partir do dia 15 de dezembro, as vagas são limitadas, portanto é bom antecipar. E vocês podem ter maiores informações, anota o telefone aí, vai passar aqui embaixo. Mas você anota, olha, é o 3878-8852, ramal 8886. Você fala direto com a coordenação de cursos da loja de São Cristóvão. E Amélio, como é que as pessoas fazem para chegar na loja de São Cristóvão? Bom, o acesso aqui é muito fácil. Um ponto de referência principal aqui é o Centro de Tradições Nordestinos, aqui em São Cristóvão. Que é bem em frente, né? Bem em frente à loja. E tem ponto de ônibus também na frente da loja, né? Na frente do portão da loja. Então é muito fácil o acesso aqui, tanto quem vem do centro, quanto quem vem da Zona Norte. Qualquer bairro, né? Qualquer bairro do Rio de Janeiro. E para quem vem de carro? Quem vem de carro tem a facilidade de estacionamento, tá? Tranquilo. A estação do metrô também não é muito longe. É a próxima estação de São Cristóvão, tá? Não é muito longe. Agora você olha, as salas são com ar-condicionado, as professoras são as melhores professoras da caçula de artesanato, né? Então são as professoras que vocês veem no programa dando aula. Vocês vão poder conhecê-las aqui fazendo aula. Então não esqueça, hein? Oficina de Férias de Artesanato na loja de São Cristóvão a partir do dia 11 de janeiro. E as inscrições começam dia 15 de dezembro. Olha, é uma notícia muito boa, né? Para todos vocês que gostam do artesanato. E vão ter oportunidade também de poder trazer os seus filhos, seus netos, seus sobrinhos para participar dessa primeira oficina. Perfeito. E é isso aí, né, Mel? Vamos deixar aí uma mensagem para o pessoal que aí vai ficar no Rio de Janeiro em janeiro e vai poder participar das oficinas. Sejam bem-vindos. É isso aí. Sejam bem-vindos à caçula São Cristóvão. O programa Ars na TV é assim, é feito para você. A gente traz aqui sempre novidades para que você possa curtir e aprender o melhor artesanato do Rio de Janeiro. Olha, fique ligadinho aí. Obrigado pela visita, Mel, tá bom? Eu agradeço. E o programa Ars na TV volta já, já. A espera acabou. A loja mais famosa da caçula na Saara já está funcionando e com muitas novidades para você. Papelaria, informática, aviamentos, artesanato, bijuterias, carnaval, festas e produtos para balé. Para a sua comodidade, a loja está mais ampla, ambiente climatizado, mais iluminada, está novinha. E nossos colaboradores estão preparados para atendê-lo. Faça uma visita na nova loja da caçula da Saara, Rua Buenos Aires, 257. E anote aí o horário de atendimento. De segunda a sexta, de 9 às 19 horas. E aos sábados, de 9 às 15 horas. E fique ligadinho na caçula. Vem muito mais novidades para você, cliente caçula. Aguardem. Caçula, sempre com você. Você já conhece a Coats Corrente? Ela está presente no dia a dia dos brasileiros há mais de 100 anos, produzindo e distribuindo fios, zíperes e acessórios para as artes que você faz. A Coats oferece produtos de qualidade e tradição. Dentre as linhas mais famosas, está a Cisne, que apresenta uma infinidade de novidades para te aquecer no inverno. A coleção de fios especiais Cisne se destaca pela sua variedade e excelente qualidade, sempre desenvolvida com todo carinho e capricho para nossos clientes. São mais de 30 fios confeccionados especialmente para você, que adora produzir lindos trabalhos manuais. Conheça a nova coleção Cisne 2015 e encante-se você também. Acesse novas ideias e receitas para as suas próximas artes no site www.coastcraft.com.br ou na página do Facebook, Coats Corrente Brasil. Pois é, pessoal, o programa Aça na TV está chegando ao final, mas nós temos sempre aquelas novidades finais para mostrar para vocês. Olha, estamos recebendo muitas fotos e muitos e-mails do pessoal aí de casa. Olha só a Fabiana Gomes, ela faz crochê desde os 8 anos de idade, aprendeu com a avó dela e agora ela está desenvolvendo a técnica do amigurumi, que é um tipo diferente de crochê. Olha que bacana que é! E também a Rosana, que faz artesanato de feltro e é totalmente costurado à mão. Olha só, são várias técnicas que as pessoas estão mandando para a gente e quem sabe a gente vai chamar vocês para virem aqui fazer. Gente, o programa Aça na TV está ficando por aqui. Queria agradecer muito mais uma vez a audiência de vocês e olha, até sábado que vem, se Deus quiser. Tchau! Programa Artes na TV Oferecimento Sebrae Canetas Posca Linhas e Lãs Coats Corrente Tintas Acrilex Papéis Litocarte Produtos para artesanato kit Realização Caçula Artesanato Caçula sempre com você Tintas Acrilex Tintas Acrilex Tintas Acrilex